Fala pessoal, beleza? Ei, você sabia que a validade da sua CNH não é bem a validade da sua CNH? Não é bem a validade daquele papel ou do documento digital? Como assim, professor? Não é a validade da CNH? Não é a mesma validade? Ou me explica isso aí? Ei, eu explico sim, nessa dica, mais uma da nossa série Giro no Trânsito Cogirão. Dicas quentíssimas, boas de prova, código de trânsito brasileiro pra você. Mas antes, ei, eu quero aqui dois grandes favores pra você. Vou te pedir dois grandes favores. O primeiro é que se você não é aluno ainda do canal Professor Marco Girão, eita, tá perdendo uma grande chance de sair gabaritando questões de trânsito aí. É, é, sim, muitas dicas desse canal, muitas dicas ainda virão. Então, faz o seguinte, clica aqui em inscrever-se, toca no sininho e em todas, pra que você tenha notificações de cada novo vídeo que o Professor Girão vem colocar aqui pra você, com muitas dicas boas de prova. Beleza? Bom, e o segundo favor, sabe qual é? Olha, se você gostar desse vídeo, você vai fazer o seguinte, você vai dar um like, vai comentar o vídeo e vai compartilhar para os seus colegas. Aí o YouTube entende que o vídeo é muito massa, bem interessante, e vai distribuir pra mais gente, eu e você. Vamos ajudando aí essa turma a chegar mais alto na legislação de trânsito. Beleza? Vem com a gente então. Pois é, olha só, estamos aqui então em mais uma dica da nossa série Giro no Trânsito com Girão. E o título dessa dica, nossa dica de número 4, ela diz o quê? Ei, a dica faz assim, nova CNH, carteira nacional de habilitação em 3, 2, 1? Nova CNH em 3, 2, 1? Não! Nova CNH em 3, 5, 10. Olha, professor, como assim? Ei, vou te explicar isso aí. Vamos fazer a mesma dinâmica que nós vamos fazendo nessas dicas dessa série. Eu trago uma questão de prova, né, sobre o tema, vou trazer a teoria e depois a gente volta pra questão pra ver o gabarito e aprender, não é? Olha só, essa questão aqui da nossa dica diz assim, Pessoal, o que isso aí tem a ver com a habilitação, com a validade da habilitação em 3, 2, 1? Mas você disse que não é 3, 2, 1? É 3, 5, 10? Deixa eu te explicar uma coisa. A validade da sua CNH, da sua carteira nacional de habilitação, ela é exatamente a validade do seu exame de aptidão física e mental. É a validade do seu exame de aptidão física e mental que vai dizer qual é a validade da sua carteira nacional de habilitação, beleza? Então, se ele tem validade de 5 anos, é porque o seu exame de aptidão física e mental caiu na faixa dos 5 anos. Não é porque a CNH, o documento físico, ou a foto, ou o documento digital só vale 5 anos. Não é isso. É porque o seu exame de aptidão física e mental está lá valendo 5 anos, portanto, a CNH vai ter a mesma validade do seu exame de aptidão física e mental, ok? Beleza, mas por que eu falei que é 3, 5, 10? Vamos ler a questão de novo? Para fim de habilitação, o exame de aptidão física e mental deverá ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado. Será preliminar e renovável a cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos. Primeira afirmação. Segunda afirmação, para condutores com idade maior ou igual a 50 anos, o exame deverá ser renovado em intervalo menor de tempo. Duas afirmações em uma assertiva. Portanto, para que a assertiva toda esteja correta, as duas têm que estar corretas. Vamos à regra, então? Bom, a regra que baseou essa questão está lá no artigo 147, o parágrafo segundo do CTB. E diz assim, o exame de aptidão física e mental, aquele que você vai tirar a habilitação, né? Vai lá, o oculista vai descer aos rogues, vai fazer aquele exame lá psicotécnico, né? Pra ver se você é doido ou nada. Né? Se você está legal. Então está maluco, beleza. Pois bem, o exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar. Ou seja, eu preciso fazer o exame para poder me habilitar. E ele será renovável com a seguinte periodicidade. E é exatamente nessa periodicidade que eu tenho que renovar o meu exame. E essa periodicidade é a mesma período de validade da CNH. E que periodicidade é essa, professor? Não era 5 anos, mas agora estão dizendo que é 10 anos. Ei, calma, depende da tua idade. Vou ler de novo. O exame de aptidão física e mental a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado será preliminar. E renovável com a seguinte periodicidade. Ei, se você tem idade inferior a 50 anos, ou seja, não chegou a 50, 49 anos, 364 dias, você vai renovar o seu exame de aptidão física e mental, estando tudo bem, vai ter validade de 10 anos, portanto, sua CNH vai ter também validade de 10 anos. Lembra que eu disse que a validade da CNH está condicionada à validade do exame de aptidão física e mental? Tá bom, professor, mas se eu tiver 50? Bom, se você tiver os condutores com a idade igual, perdão, os condutores com a idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70, ou seja, até 69 anos, 364 dias, esses, a validade, ele vai ter que renovar o exame a cada 5 anos. Ora, se ele tem que renovar a cada 5 anos, a validade da CNH dele terá o quê? 5 anos, tudo dentro do estado normal de temperatura e pressão. Beleza? Beleza. Professor, mas se eu tenho mais, se eu tenho 70 ou mais, tu não, né, o vovô, o papai? Foi bem, para condutores com a idade igual ou superior a 70 anos, aí a validade, a periodicidade do exame é de cada 3 anos. Para essas pessoas, a cada 3 anos, ele tem que renovar a sua CNH. Por quê? Porque a validade da CNH está condicionada à validade do exame. Por isso que eu disse, ó, não é nova CNH a cada 3, 2, 1, é nova CNH a cada 3, 5, 10. Beleza? Então depende da idade. Se você, de novo, vamos revisar aqui de outro jeito. Bom, é a periodicidade do exame, que vai ser a mesma validade da CNH, vai ser de 10 anos, se você tiver a idade inferior, menor que 50, não é menor ou igual a 50, não. Menor que 50 anos. Agora, se você tiver a idade de 50 anos, igual ou superior a 50, e menor que 70, eu só transformei em matemática, né? E menor que 70 anos, aí a validade, né, a periodicidade de renovação do exame, 5 anos, portanto, também sua habilitação vai ter 5 anos de validade. E se ele tiver a idade igual ou superior a 70 anos, o vovô vai ter que tirar, vai ter que, o exame dele só vai valer a cada 3 anos. Portanto, a validade da CNH é de 3 anos. Gente, isso é muito bom de prova. Isso é muito bom de prova. Dá pra fazer muitas brincadeirinhas com essas idades, com esse igual ou superior. Portanto, fique muito atento. Idade menor de 50 anos, a cada 10 anos, a validade da CNH. Idade maior ou igual a 50 anos, e menor que 70 a cada 5 anos. E condutores com idade maior ou igual a 70 anos, a cada 3 anos. Eu só preciso dizer uma coisa pra você. Essa é a regra geral, tá bom? É possível que ao fazer o exame, o próprio lá, perito, vai dizer que você, pela sua vista, algum problema, não dá pra te dar os 10 anos. Por exemplo, você que tem menos que 50, mas ele vai te dar 8 anos. E aí, professor? E aí, a sua CNH vai ter validade de 8 anos. mesmo, tá bom? Por quê? Porque é condicionado ao exame, a validade, a periodicidade do exame de aptidão física e mental. A regra geral, se tudo estiver ok nos exames, é essa que você está vendo aqui. Mas o perito pode decidir tempos menores, beleza? Só pra você saber isso. Então, vamos pra nossa questãozinha? Ela diz o seguinte, olha só. Ela diz assim, para fins de habilitação, o exame de aptidão física e mental deverá ser realizado no local de residência do domicílio do examinado. Beleza! Será preliminar? Sim, e renovável a cada 10 anos para condutores com a idade inferior a 50. Beleza! Aí, diz assim, olha, para condutores com a idade maior ou igual a 50 anos, o exame deverá ser renovado em intervalo menor de tempo. O professor mesmo falou que é o intervalo menor de tempo, mas está errado isso aí. Não vai ser, não, intervalo menor de tempo. Se eu tenho igual a 50 anos, 5 anos. Se eu tenho maior ou igual a 50 e menor que 70, 5 anos. Mas se eu tenho idade maior ou igual que 70, 3 anos. É ou não é um intervalo menor de tempo? Olha aqui, vou ler de novo. Para condutores com a idade maior ou igual a 50 anos. A banca nem chegou a falar, a dar detalhes, se é 5, se é 3. Ela só afirmou isso para condutores com a idade maior ou igual a 50 anos. O exame deverá ser renovado em intervalo menor de tempo. Menor do que 10 anos. É verdade. Certíssimo. O gabarito está certíssimo. Então, a tapioca está dizendo isso para você. Beleza? E com essa dica, com essa questão, a gente termina mais uma dica bem legal dessa série Giro no Trânsito com o Girão. Não deixe de ser seguidor em nossas redes, arroba prof.marcosgirão. Muitas, muitas dicas também de CTB no nosso Instagram. Nosso Telegram, Mentoria com o Girão. E o nosso canal do YouTube, Professor Marcos Girão. E se você gostou dessa aula, olha só. Você não sabe? Quer gabaritar CTB? Quer ficar fera em legislação de trânsito? Nós somos, eu sou o desenvolvedor da maior plataforma de aprendizagem de legislação de trânsito do país, o Trânsito do Zero. O maior curso online de CTB, resoluções contra o trânsito do país, teoria, videoaulas, PDFs, muita, muita questão resolvida em vídeo. Ninguém tem o maior curso de legislação de trânsito que nós temos. Descrição aqui no vídeo. Vem com a gente. Você vai chegar em altíssimo nível, em qualquer concurso de trânsito desse país, principalmente se você estuda para a Polícia Rodoviária Federal. Grande abraço. Deus te abençoe. Até a próxima. Valeu.